História. Dá para copiar aí? Dá para fazer? Dá? Então, olha só. História da medicina ortomolecular e biomolecular. Oficialmente, nós somos chamados de estratégia. É uma estratégia médica oficialmente. Bioquímica aplicada à medicina. Esse é um nome bonito, não é? Realmente é isso que nós fazemos. É bioquímica, fisiologia aplicada à medicina. Então, essa é uma notação bioquímica aplicada à medicina que respeita e não esquece dos verdadeiros descobridores das vitaminas e dos sais minerais. Então, chamar de ortomolecular, por exemplo, o Linus Pauling. Excelente. Nosso refeito total. Mas todos aqueles pesquisadores que descobriram as vitaminas lá em 1900, 1890, difícil para eles. Eles descobriram isso. e sintetizaram depois. Então, vamos nos lembrar desses pesquisadores todos. Pioneiro no campo foi o Roger Williams. Ele é um bioquímico nutricional. Foi o primeiro a falar em nutrientes e doenças. Ele falava em individualidade. A individualidade é impossível sem variabilidade. Então, lá naquela época, 1950, antes de Linus Pauling, por tanto, Linus Pauling, em 1968. Mas aqui, o Roger Williams já falava da importância dos nutrientes na genética, na genética, no meio psicossocial, no meio biofísico. Ele já falava, a faixa de variação das necessidades, mesmo entre pessoas normais, é muito grande. individualidade. Individualidade. E, já naquela época, em 1947, começou a aparecer o MDR e o RDA. O MDR são os requisitos diários mínimos. O RDA, necessidade diária recomendada. Isso foi feito para nós, médicos, termos uma ideia de quanto de nutrientes precisa uma pessoa. Só que, o estudo foi feito em pessoas normais, com uma idade média em torno de 40, 50 anos, homens e mulheres. Não eram doentes, eram pessoas normais. Por isso, o Roger Williams já criticava esse tipo de procedimento do FDA. pioneiros. Olha só. O primeiro trabalho duplo-cego, controlado, sobre nutrientes e doença, foi feito por um psiquiatra. No Canadá. Abraham Hoffer. Abraham Hoffer e Humphrey Osmond. No Canadá. Então, ele pegou um grupo placebo e um grupo controle. O grupo controle, 30 pacientes com esquizofrenia aguda. No grupo tratado, ele deu 3 gramas de ácido nicotínico e depois ele passou para a nicotinamida. Porque o ácido nicotínico, pessoal, você usa 300 miligramas de ácido nicotínico, você fica vermelho, pinica tudo, libera estamina. Aí, ele viu isso e já passou para a nicotinamida. que é a amida do ácido nicotínico. Então, deu menos trabalho para o fígado e não dá aqueles efeitos colaterais. Eu tive pacientes que foram para pronto-socorro, pessoal. Em 83, eu dava ácido nicotínico. Eu dava. Ele dava lá e o nicotinamida veio depois. E foi parar no pronto-socorro. Aí, eu expliquei que era... Bom, mas afinal, olha só, primeiro trabalho, 1952, de um psiquiatra, psiquiatra, um ano tomando o ácido nicotínico, ou melhor, a nicotinamida, o placebo, 35% de remissão, nicotinamida, 70% de remissão. Olha que bonito. O número de surtos diminuiu e o número de altas hospitalares aumentou. Estatisticamente significante, tá? Bonito. Primeiro trabalho. E foi baseado neste trabalho, pessoal, que o Linus Paulen cunhou a palavra orto-molecular. Molécula certa, no lugar certo, provoca o resultado desejado. Radicais livres. A síntese do primeiro radical livre foi em 1900. Foi o trifenilmetil. Em 1950, a química dos radicais livres estava bem definida, quimicamente. O Deion Hartman, em 1945, ele era um químico. Em 1954, ele já era médico. Então, ele juntou os conhecimentos da química e da medicina e lançou essa teoria. Teoria dos radicais livres no envelhecimento. Foi o primeiro a falar sobre os radicais livres no envelhecimento. Ele era químico e médico. Então, ele falava o seguinte, existe uma única causa básica para o envelhecimento, modificada por fatores genéticos e ambientais. são os radicais livres do oxigênio, os quais estão envolvidos também nas doenças. Olha que coisa linda. Isso é coisa que ele escreveu em 1954. E ele fez o primeiro trabalho com antioxidantes em ratos e aumentou a sobrevida, a expectativa de vida dos ratos em 30%. Os ratos viveram 30% a mais quando usou antioxidante em condições controladas. Então, olha só, o Daniel Harmon em 1954 falava que existe uma causa básica para o envelhecimento, modificada para o fator genético e ambiental. Oh, meu Deus, isso eu não posso estragar. Pronto. Olha, causas genéticas e ambientais palavras dele. São os radicais lírios de oxigênio e os quais estão envolvidos nas doenças. Ele já presumiu que não só envelhecimento, mas como inúmeras doenças. Olha que coisa linda. Só que todo mundo fala no Linus Pauling, né? Porque ele não era conhecido. O Linus Pauling já tinha recebido o prêmio Nobel da Paz, né? De química. Tudo bem. Mas aí, o Daniel Harmon esteve aqui no Brasil várias vezes nos congressos do Guilherme, do Dr. Guilherme do Etienne. E foi ele que fez o primeiro trabalho com antioxidantes e expectativa de vida. Superóxido de mutase. Olha só. Foi descoberto na Inglaterra em 1938. Uma proteína azul verde isolada do sangue bovino isolada do sangue bovino. Era uma hemocupreína. Em 1953, uma proteína semelhante foi isolada do fígado. Hepatocupreína. Depois do cérebro. Cérebro e a hemocupreína. Aí descobriu que era a mesma substância. Essas três substâncias aqui eram a mesma coisa. E eles não detectaram nenhuma atividade enzimática. Puxa vida. Existe no sangue, existe no fígado, existe no cérebro e não tem nenhuma atividade enzimática. Aí o McCord e o Friedovich em 1968 descobriram que a hemocupreína e as três lá eram a mesma coisa eram capazes de remover cataliticamente o radical nível de superóxido. Por isso que não vi a geração de salário. Isso não é enzimático. Quem tem função é a superóxido de mutase que é a enzima. É a enzima. Superóxido de mutase e cobre zinco. Posteriormente descobriu-se que a superóxido de mutase além de cobre zinco tem a manganês e a férrica. A manganês é mitocondrial. a cobre zinco é citoplasmática e a férrica é da membrana da celular. Membrana celular. Está aqui, ó. Prótons dois prótons né dois elétrons eletronicamente neutros né quando essa substância aqui perde o elétron ela 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 se oxida e ela reduz aqui tomou o elétron dela. está aqui o Linus Pauling em 1968 então em 68 baseado nos trabalhos de Hoffer e Osmond Osmond ele põe a palavra ortomolecular moléculas certas e quantidades certas provocando o efeito desejado na doença né no caso a esquizofrenia ele nas palavras do Linus Pauling medicina ortomolecular é a procura da boa saúde e o tratamento de doenças proporcionando ao paciente concentrações óptimas e substâncias normalmente presentes no corpo tá isso é uma uma das chaves da nossa uma das pedras fundamentais do nosso raciocínio né usar aquilo que o corpo que já existe no corpo que são os nutrientes essenciais que vocês viram a molécula certa no lugar certo outro jeito de falar de medicina ortomolecular prevenção e tratamento de doenças manutenção da saúde pela administração de substâncias normalmente presentes no organismo e que possuem funções fisiológicas essa foi uma definição posterior do Linus Pauling também esse é o Roger Williams Roger Williams ficou famoso porque ele ele fala o seguinte ninguém tem reumatismo por falta de aspirina ninguém tem reumatismo porque está faltando aspirina no corpo dele foi esse longevíneo esquizóide tem uma partidora de esquizóide tem uma carinha assim esquizóide ainda bem que ele não pegou ainda bem que ele não pegou aquela bactéria que bactéria que deu naquele esquizofrênico que eu falei não sei o que pneumonia qual que é micoplasma 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 ainda bem que ele não pegou micoplasma aí o Roger Williams olha o que ele falava em 1945 o microambiente nutricional das nossas células possui importância crucial a nossa saúde e as deficiências nesse ambiente constituem-se na principal causa das doenças olha só o que ele falava lá em 1945 suplementos vitamínicos não funcionam sem uma boa nutrição tá nossa medicina nós aprendemos assim também na escola né portanto é nutrição pioneiros vários pioneiros aqui ó 7486 veio o Richard Cutler ele fez uns trabalhos maravilhosos eu vou mostrar pra vocês a sequência depois ele elabora uma série de trabalhos correlacionando o potencial máximo de sobrevida potencial máximo de sobrevida em 20 espécies animais com a superóxido de mutase no sangue e nos tecidos então olha só ele pegou 20 espécies animais e correlacionou o potencial máximo de sobrevida o nosso potencial máximo de sobrevida são 120 anos do elefante 80 do rato 3 anos então ele correlacionou então ele viu que quanto a maior quantidade de superóxido de mutase que o indivíduo nascia com ela geneticamente tendo no organismo se relacionava com a longevidade então o rato tem pouca superóxido de mutase o elefante tem muito mais superóxido de mutase ser humano tem muito mais nós somos os mamíferos que mais temos superóxido de mutase no sangue e nos tecidos por isso que nosso potencial de sobrevida máximo é 120 anos e de outros todos os mamíferos é tudo abaixo disso ele fez essa correlação foi o primeiro a fazer essa correlação então mas isso é uma característica genética da pessoa não adianta você dar superóxido de mutase e fazer o indivíduo viver mais tá isso é uma característica genética de cada cada espécie então ele relacionou aqui a presença de defesa antirradical livre com envelhecimento né com longevidade aquilo que o Deian Rappman já havia falado em 1954 em 84 o Falker elabora trabalho duplo cego e controlado com placebo demonstrando o valor da vitamina B6 olha duplo cego e controlado vitamina B6 aonde? no túnel carpeano 100mg por dia por 3 meses ele livrou muita gente de cirurgia comparando com placebo e duplo cego e controlado com placebo olha que bonito é falam que nossa medicina não tem base científica quem não sabe é ignorância né tá aqui é outro duplo cego nós começamos com duplo cego randomizado né o nosso nosso modo de ver o tratamento das pessoas o tratamento das pessoas 100mg por dia duplo cego controlado primeiro congresso de medicina ortomolecular no Brasil foi em 83 quem organizou foi o Guilherme Dotti e ele fundou a primeira sociedade brasileira de medicina ortomolecular no Brasil foi a Sobrano mineralograma os Estados Unidos começou em 66 inicia-se as primeiras dosagens de sais minerais e metais tóxicos no cabelo experimental lá nos Estados Unidos em 74 o Doctors Data ele fundou o primeiro laboratório no mundo que oferecia esses serviços para clínicas de um modo geral então é um dos primeiros laboratórios a oferecer as dosagens para nós clínicos e no Brasil foi em 84 os primeiros mineralogramas que foram feitos no Brasil foram feitos pelo Guilherme Dotti como é que o metálico vai parar no cabelo? como que é? como é que os metais todos vão parar no fio de cabelo? os metais estão espalhados pelo corpo estão espalhados pelo corpo estão funcionando você pode fazer do cabelo você pode fazer da unha o cabelo cresce continuamente está na unha também é possível é porque é um tecido o tecido capilar é vivo é teratina é tecido é tecido vivo porque é tecido vivo? pode ser unha pelo unha pelo rubiano cabelo e por que você prefere o cabelo ao invés de uma unha que cresce pra caramba rápido o cabelo é mais fácil tirar a gente podia fazer do osso para deixar um lá tem maior quantidade de chumbo mas ninguém deixa ninguém deixa eu já pedi fazer do osso ninguém deixa para ver se tem chumbo mas não tem tudo bem então aí 84 primeiro mineralograma Guilherme Dotti aí vem os minerais quelados esse indivíduo veio aqui e deu um monte de conferência pelo Brasil inteiro e aí o marketing violento pegou então orto-molecular só prescreve mineral quelado e acha isso muito chique muito chique só que isso foi um atraso clínico para nós um atraso porque os efeitos não são bons não são bons só com mineral quelato não são não são a biodisponibilidade é realmente maior é maior a biodisponibilidade a biodisponibilidade intestinal é maior mas só que a biodisponibilidade celular é menor eu quero que chegue na célula tudo bem eu quero que absorva mas o que eu quero mesmo que a célula absorva o que lá diminui aí diminui você imagina uma molécula circundada pelo aminoácido entrar numa numa membrana é mais difícil do que só o mineral por si é é barco e nós engolimos eu engolí também eu engolí também mas e aí qual como o senhor conseguiu sair dessa prisão aí depois nós vamos ver isso tem outros modos de dar como é que não eu me toquei porque o lado não é bom acabei de cair uma ficha agora como foi escrito na literatura se começa a ler só tem não tem trabalho com o que é lado olha dos seis mil trabalhos que eu enviei para o conselho federal um por cento era com o que é lado o resto era tudo com mineral com mineral comum mineral só mineral cloreto aspartato cloreto aspartato que é bom também os citratos o clorotato o clorotato também tinha e mais os olha o cloreto tem vários sais tem vários sais vários sais sulfato sulfato de zinco o problema que você dá um pouco mais dá gastrite então você dá um pouco menos então eu dou por exemplo acetato acetato de zinco do acetato de zinco picolinato de zinco não é mesmo dosagem você põe acetato de zinco tanto de zinco eles fazem as contas eles fazem as contas sempre os 15 miligramas mas eu tenho de cabeça para te dizer 84 miligramas acetato de zinco você está dando 30 miligramas do elemento zinco eu estou lembrando agora essa lembrança também é superflua podia alangar daqui você vê no computador que é escrito lá né me lembrei porque eu pesquiso toda hora isso aí bom olha quase inexistentes os trabalhos nutricionais onde se empregam minerais quelados tá cálcio e magnésio quelado grande parte contaminados com mercúrio e chumbo zinco quelado libera menos que 50% de zinco que você prescreveu para o tecido acetato acetato citrato e eu não sei o que é cloreto libera 80 a 100% 80 a 100% crom picolinato vantagem de funcionar como cromoglicinato né cromoglicinato e ainda queloferro intracelular então para pacientes com câncer eu prefiro usar o picolinato de zinco que além de fornecer o zinco eu forneço o ácido picolínico que quelo zinco intracelular então eu retiro o zinco eu retiro o ferro intracelular o picolinato de zinco fornece o zinco e o ácido picolínico o ácido picolínico que ela o ferro intracelular silício o melhor é o inorgânico é CO2 o quelado não estrutura a água tá você dá silício quelado não estrutura a água só se você fizer mágica assim dá uns passes sei lá Felipe você usa o ex-nutrimen? uso claro o selênio agora é com ex-nutris sim senhor selênio e metionina não silício é o ex-nutrimen da 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 ex-nutrimen excelente excelente tá certo você tem razão tá certo o ex-nutrimen é o silício e o clonin só o osteosil não uso não uso não uso não você usa o que? é o que de silício que você usa? óxido de silício óxido de silício é CO2 é aquele que tem na água dos povos longevos é o que estrutura a água porque o senhor não sabe dizer se esse ex-nutrimen é uma estrutura a água também não sei te dizer mas se for orgânico ele é orgânico então me fala a fórmula dele como que é a fórmula? eu acho que é o ex-nutrimen como que é? o ex-nutrimen o que é? é o ex-nutrimen eu não sei qual é a fórmula é ex-nutrimen é ex-nutrimen é o silício marinho né estabilizado não é o silício marinho tirado de água marinha esse é o silício ex-nutrimen ele é tirado de água marinha se ele é tirado de água marinha pode ser que ele tenha uma boa desestabilidade não eu sei dizer eu sei que ele funciona e muito bem mas olha ele quebra o cabelo unha olha olha vamos raciocinar o nosso ancestral comum o nosso ancestral comum deu planta fungo alga né se vem da alga deve ser biodisponível para nós não diz que é o mais biodisponível que existe no mercado eu quero comparar é orgânico eu quero comparar com o inorgânico com o orgânico com esse daí ele é orgânico ele é orgânico ex-nutrimen se vem da 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 se foi retirado da alga ele deve funcionar muito bem agora voltando para o selênio o ex-selênio ex-selênio o ex-selênio é o selênio metionina pessoal o selênio metionina faz funcionar a gente então todos esses são da mesma empresa é uma empresa suíça ex-monte mas vamos continuar peraí nós estamos na história peraí vocês estão na era atual nós estamos lá em 1900 e nada peraí 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 o melhor é o inorgânico é CO2 e agora o melhor pode ser esse que você está falando também tá um dos melhores é esse silício orgânico retirado da alga perfeito e aí